Uma confirmação que Jesus aqui nos dá, que o momento que se aproxima está na hora de libertar somente os que vêm me obedecendo. 24 de agosto de 2016. Vocês sabem que nesse dia morreu um grande do Brasil? O que foi? Ninguém sabe. 24 de agosto morreu um grande no Brasil. Foi o que deu a aposentadoria aos trabalhadores Getúlio Vargas. 25 de agosto morreu um grande no Brasil. Será como o de suas filhas, mais nova, suas filhas mais nova. E nunca mais olhará no espelho para ver se está ficando velha ou velho. Todos terão saúde por toda a eternidade. Cemitério só servirão para plantar flores, dizendo que ali jamais alguém será sepultado. Por isso escrito está, bendito que vem em nome do Senhor. Esse que escreve, precisando já está, de mais força e resistência diante de mim, por me atender. Fazendo tudo como eu quero, por isso um pouco do seu sofrimento não é nada para tirar a sua vida. Se eu digo, vai ter que ficar à frente dos meus escolhidos, então um facho está sendo. Como luz não, e para os que vêm acompanhando. Mas como um dos grandes profetas está sendo, Papa Pedro II, que ninguém vem a julgar. O castigo será bem maior para quem vem distorcendo minhas santas palavras. Quando eu ponho minhas mãos sobre a cabeça de uma pessoa, ela já não é mais para ser julgada. O pai ama seu filho e o filho escolhe quem ele quer. E esse soubeu, que morri numa cruz para dar vida às pessoas que lêem a Bíblia e aceitam tudo o que nela foi escrito. Esta família que eu criei, todos são assim. Só acredito no que já está escrito. E não nesta versão que as autoridades de minha igreja vêm fazendo. Que pena, que tudo isso já está preste a se acabar. Onde irão velhos e moças e crianças para um lugar só de sofrimento. É triste para mim, mas, mas triste para quem vem mudando as minhas santas palavras. Eu sou Jesus de misericórdia. Sou até o ponto final. Como este, que já está na hora de libertar somente os que vêm me obedecendo. Jesus de misericórdia e Papa Pedro II. Hoje, hoje não, muitas noites eu venho pensando. Jesus precisa de mim. Ele sabe que eu faço tudo o que ele manda. Não desobedeço em nada. Daí eu pergunto para ele. Mas como é que o senhor quer que eu termine um serviço desse jeito como eu estou? A gente quer fazer, mas a enfermidade atrapalha a barbaridade. Não é coisa de dor. Mas olha, vocês pensam que não. Mas nesta noite eu acho que eu acordei umas oito ou dez vezes para ir ao banheiro. Que o frio e a diabetes, meu Deus. Só falta me trouxer para sair tudo, até a água que tem no corpo. Então eu digo para ele, como é que eu vou terminar o serviço se desse jeito que eu estou? Então ele diz assim que está precisando, já, este que escreve, precisando já está de mais força e resistência diante de mim, por me atender. A gente para fazer um serviço bem feito tem que estar com as pernas firmes. Mas não, se a gente se embarca num carro parece que não tem mais nada. Mas quando chega já tem que correr direto. Não sei, não dá para entender isso. Eu sei que a maior parte é a friagem. Eu não posso, o frio para mim acaba comigo. E eu gosto do frio. No verão eu não gosto, eu gosto do inverno. Mas tem essas coisas, né? Então aqui ele diz que tudo está prestes a acabar. E quando eu ponho a mão, quando eu ponho minhas mãos sobre a cabeça de uma pessoa, ela já não é mais para ser julgada. E eu estou sendo julgado? Isso aqui é triste. Estou sendo julgado. Não só pelo esqueleto, não. Pela própria família. Os parentes, aliás. Minha família não, os parentes. acham que eu não sou o que diz a mensagem. E aqueles que estão distorcendo na Bíblia, e isso aqui, então será muito mais julgado. Porque não pode. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é só. Quem sou eu, quem é vocês que pode inventar umas coisas dessas? Isso aqui é só pelo poder do Espírito Santo. Então ele diz que está na hora de libertar somente os que vêm me obedecendo. Pode ser parente, pode ser quem for. Do meu lado, da ladinha. Se estiver me julgando, será muito mais julgado. Porque depois que ele põe a mão numa pessoa, aquela pessoa, pronto, não existe mais julgamento. Acabou. E tem pessoas, né? Tem gente que veio nessa conferência, nem me comprometeu. Por que, meu Deus, isso? Nem perto de mim não chegou. Ué, qual é a diferença? Vinha a conferência e não... É como assim, sempre diz, né? Quem vai a Roma, agora não esse do João Paulo II, isso aí é traidor. Quem vai a Roma não viu o papo, então não teve. Não teve na Roma. Quem vem aqui e não quer saber de mim, não me cumprimenta, então... Eu acho que a visita não adiantou. A pessoa tem que se arrepender do fundo do coração. Não pode, de maneira alguma. Se você, a partir daqui, está com raiva de dois ou três, não adianta que não passe. Ou é tudo perdoado, ou do contrário, só me aduça, não adianta. Não, eu perdoo só quem eu gosto. Aí, nem vem que não tem. Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. E um de nós, não. Posso perdoar fulano, mas lá não perdoa. Esse perdão não é válido. Não é válido. Se ele perdoa, pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Um de nós, que estamos em pecado, credo, isso é um... Para mim, é uma falha muito grande. E nós devemos estar preparados, não é? Preparados, porque se não estiver preparado, não passa não. Não adianta. Palavra de rei não volta atrás. É pena porque eu quero fazer de tudo o possível. Os parentes meus, que aqui em Itacoara está cheio, mas não conhecem nem a igreja por dentro. O que é que eu posso fazer? Não perdoa? Não fiz nada de mal? Só fiz o bem? Estou fazendo até hoje o bem? Então é nesse sentido, gente, que todos serão chamados e poucos serão escolhidos. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, em outros países no Brasil, com a permissão de Deus, eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José.